O Vila Nova busca encontrar o equilíbrio na segundona, para afastar qualquer tipo de desconfiança. E tem pela frente um jogo difícil contra o Mirasol, um adversário perigoso, mas que não coloca medo no torcedor. Muito difícil, mas vamos ganhar 1x0. Hoje é vitória do Vila. Confiante. Tigrão, vamos lá. Difícil hoje aqui, mas nós vamos ganhar 2x0. Pressionando a saída de bola, o Vila Nova vai procurando espaço na defesa do Mirasol. Marcelinho cruza bem dentro da área. Igor Henrique sobe e cabeceia com perigo para fora. Mas atento no jogo, o Vila vai tentando se infiltrar na defesa do adversário. E se Henrique Almeida não perdesse o tempo de bola nesse lance dentro da área? Mas aí vem o escanteio. Lourenço cobra, Rafael Donato sobe mais alto do que todo mundo e abre o placar para o Tigrão. De cabeça. Gol do Capitão Xerifão, 1x0. O Mirasol tenta se encontrar em campo. Explora a troca de passes no setor de ataque. Mas encontra uma defesa bem posicionada. E um contra-ataque perigoso. Rodrigo Gelado lança para Henrique Almeida, que por muito pouco chega na bola antes de muralha. E nessa cobrança de falta, ensaiada, Lourenço cobra forte. A bola desvia no meio do caminho e Muralha chega primeiro que Donato. Agora Marcelinho cruza pela direita. A bola passa para o outro lado do campo e chega até Rodrigo Gelado. Ele chuta de primeira e Alex Muralha defende mais uma. Mais um rápido contra-ataque. Desta vez, Guilherme Paredes toca para Lourenço, que aparece livre dentro da área e desloca o goleiro para ampliar o placar. 2x0. O Vila Nova mostrou até agora um sistema defensivo eficiente, sufocando o Mirassol e um contra-ataque fulminante. Mas analisando bem a partida, este esforço dos jogadores provocou um desgaste físico natural. Resta saber se o time vai conseguir manter o ritmo no segundo tempo. Sem mudanças no Vila Nova, o jogo recomeça com o Mirassol tomando mais a iniciativa. E chega a colocar um pouco de pressão na defesa vilanovense. Julimar bate de fora da área e manda a bola perto da trave. Para dar um fôlego no time vilanovense, quatro substituições são feitas num curto espaço de tempo. Com a energia renovada, a equipe passa a ficar mais tempo no campo de ataque. Consegue mais fôlego para partir para cima e encarar o goleiro Muralha. O Mirassol segue com a posse de bola, enquanto o Vila Nova recua até mesmo com os atacantes, até garantir mais uma vitória. Venceu e convenceu. E trouxe a torcida para o lado dele de novo, né? Vamos lotar o estádio agora novamente. Teve domínio, o time se propôs, propôs o jogo no primeiro tempo. E é felicidade, né? Acho que hoje a gente dorme feliz. Feliz com o meu filho, veio comigo hoje, a gente está muito feliz. Eu acho que agora é uma nova retomada, principalmente pelo técnico, porque a atitude dele conta em favor do time. Vila!